Tem gente que tem uma hipervigilância, então ela tem aquela sensação de que tá todo mundo olhando pra ela. Todo mundo até tá lendo os próprios pensamentos que ela somente tem, mas na hora a pessoa fica muito rígida assim, olhando pros lados, né? Tá todo mundo olhando pra mim, tá todo mundo sabendo o que eu faço, e aí a pessoa fica o tempo todo se corrigindo, se observando, pra não pagar mico, pra não fazer errado, pra não chamar atenção. Só que quem tá fazendo essa observação tão grande é ela, e de tanto observar os outros, alguém uma hora vai se tocar e vai olhar, aí ela pensa o quê? Tá vendo? Tava me olhando mesmo, tá vendo? Olha só, perceberam algo em mim. A pessoa mesmo se entrega, e aí ela vai justificar, tá vendo? Tô me olhando. Mas é a própria pessoa que tem essa hipervigilância. Ó, se você passar por isso, você pode não acreditar no que eu vou falar, mas ó, o povo não tem a mínima noção do que você tá pensando, do que você vai fazer. Quando você passa assim, o povo só olha, o povo olha, pode até dar uma segunda olhada, mas ainda assim é da percepção da outra pessoa. Em certas situações, o que tá na sua cabeça, só tá na sua cabeça.